A ideia, o córner ali do Serafian tá argumentando, mas tava no contrato, né? Não se inicia a luta o alicate já começa toma a frente, já começa chutando por dentro da coxa do Serafian Serafian movimentando é mais alto que o alicate e o alicate já botou pra baixo Serafian Toma aí o alicate já por cima fazendo o jogo esperado dele de botar pra baixo e controlar, né Filé? Esse é o jogo do alicate, o alicate a ideia é botar pra baixo e pegar o Serafian Alicate aí por cima já nos 100kg Rodrigo Serafian tentando ali o triângulo invertido não conseguiu o alicate ainda por cima buscando a montada já foi pras costas pode conseguir já tá aí tentando ali trabalhar por cima do Serafian batendo muito aí o alicate agora vai pro braço Serafian tenta defender consegue sair e agora cai por cima alicate de novo sai no braço parece bem encaixado tá batendo eu acho que o viola do Serafian bateu e acabou luta finalizada vitória espetacular de João alicate incrível, né Filé? incrível é isso aí essa é a ideia o alicate foi pra luta e a ideia ele ia pegar mesmo foi com tudo pra pegar e pegou o braço do menino eu senti que eu ouvi o Serafian batendo um pouco antes do juiz parar só que a mão direita dele tava presa por baixo um ângulo muito difícil e ele acabou conseguindo desistir felizmente gritando aí pro juiz antes que acontecesse algo mais grave uma vitória do alicate aí rápida vitória em apenas 2 minutos e agora 16 vitórias apenas 3 derrotas segunda vitória dele no evento alicate agora o próximo é o cinturão, né? sensacional a vitória do alicate foi com tudo e fez o serviço de casa dele é o Jiu Jitsu ali com certeza ele pegou é o pessoal aí do